Verso of Hatred chegou e o patch 2.0 também chegou, então independente se você tem a expansão ou não, esse vídeo aqui é pra você que tá buscando uma maneira de você poder upar rápido, tá? Então eu vou te dando uma dica que vocês podem utilizar, pessoal, que não tem requerimento nenhum de você ter a expansão de maneira obrigatória. Muito pelo contrário, é um mecanismo de atualização que chegou com a sexta temporada pra gente, que é muito bom e vai trazer uns benefícios super legais pra vocês aí que tá buscando, querendo aquela porcentagem essa de XP pra upar mais rápido e aproveitar o endgame de uma forma mais legal. Bom, galera, eu sou o Manu Imp, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é explicando pra vocês como par rápido na sexta temporada em Diablo 4, utilizando o efeito do Opala, que não é aquele Opala V8 que você conhece. Meu Deus, né? Essas piadas de tiozão, eu não sirvo pra ser piadista, cara. Mas enfim, pessoal, a gente vai estar utilizando a mecânica da temporada 6, que é o caminhante de o andarilho dos reinos, né? O andarilho dos reinos pra dropar os Opalas, mesclando com os elixires, mas com as essências, né? E essas essências são todas a favor de vocês. Então agora a gente vai rapidamente pra dentro do jogo, que eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso aí e mostrar a prática pra vocês, como é que vocês utilizam pra ganhar um benefício de mais de 300% de XP extra pra upar o seu personagem. Bom, gente, então dentro do jogo não tem muito segredo, tá? A gente tá rodando atualmente a temporada da Ascensão do Ódio, que é a temporada que trouxe pra nós uma mecânica de jogo que ela é focada em andarilho dos reinos, né? Que é esse maluco aqui, ó. Ele é como se fosse um world boss que ele fica spamando o tempo todo pelo mapa junto do seu evento. Então, o ódio enrompe da terra, você tem que matar o andarilho de reinos pra abrir um portal. Dentro desse portal você ganha benefícios, que vocês podem tá pegando ouro, recursos, equipamentos, farmar itens míticos, Ubers, coisas desse tipo, tá? Tem um vídeo explicando a mecânica da temporada aqui no canal, se você quiser ver bem brevemente. Mas não tem muito segredo. E aí, de tabela, a primeira coisa que vocês vão fazer é upar a benção de temporada na urna da agressão. Então, com a urna da agressão, você vai ter 340% de UP de XPA+, quando você colocar a questão de cinzas fumegantes aqui dentro. Então, você vai aumentar isso daqui e vai ganhar essa porcentagem super legal de XPA+, pra você. Depois que você começar a colocar aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai começar a farmar um item chamado Opala Fumegante, tá? Esse Opala Fumegante, pessoal, ele possui uma variação de 4 tipos de Opala. Eu tenho 3. A quarta variação é uma Opala roxo, tá? Que ele aumenta bastante a XP que você ganha, além de você ganhar muita experiência. Não lembro muito bem se é só isso que ele vai te dar, tá? Alguma coisa do tipo. Mas, bom, eu usei uma aqui pra explicar pra vocês. Então, eu usei o vermelhinho, ele dá 15% de XP. Se eu utilizar um Elixir, ele vai dar mais 5%. Então, eu vou usar um Elixir aqui, por exemplo, qualquer um. Gaini mais 5%, então eu já tenho 20% de XP a mais. E depois vocês vão utilizar um Incenso, que vocês vão ganhar mais 5%. Então, vocês têm mais 25% de XP aumentada, combando com esses 340 que você tinha aqui. Então, você tem 362 de XP extra rodando aqui pra vocês uparem o seu personagem rápido. Vocês viram que já aumentou aqui, certo? Aí, é onde mora o Pulo do Gato. Quando vocês começarem um personagem novo de vocês, vocês já vêm diretamente pro andarilho dos reinos e enfrentar ele. Por que que eu digo isso pra vocês? Como os monstros hoje, eles são nivelados pelo nível do seu personagem, a facilidade que você vai ter pra estar enfrentando esse monstro e matando os inimigos que ele fica sumonando e tudo mais, vai ser muito mais prático. Então, você já consegue upar o seu personagem desde o início de tabela. Tanto com a história da narrativa da Vest of Hatred, se você estiver jogando, ou se você estiver jogando somente a temporada 6. Então, é um mecanismo muito bom pra você poder ruxar o seu personagem até o nível 60 de uma forma muito rápida. E aí, é onde mora agora um outro tipo de método que vocês podem fazer pra estar upando o quadro de Paragon de vocês, tá? No Diablo 3, normalmente, a gente upa quadro de Paragon dentro de Fenda Maior. E aqui no Diablo 4, um ótimo lugar pra vocês estarem farmando e tirar proveito disso é o Fosso. Então, vocês vão lá pra Serrigar que vocês vão upar. Eu fiz, basicamente, eu tô nível 45. Eu fiz por volta de... deixa eu pegar aqui, pra vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Em relação a XP, pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu upei um Glypho pro nível 15. Eu fiz, basicamente, 3 níveis de Fosso, 3 vezes. Foi o nível 20 pra liberar o Tormento 1, o nível 25 pra testar a build, e depois um nível 30. Foi 3 vezes que eu fiz o Fosso. Eu upei pro nível 15, porque eu não morri nenhuma vez lá dentro. E eu peguei 45 pontos de Paragon lá dentro, tá? Quando eu fui fazer o Fosso, eu tava, mais ou menos, entre o nível 6 e 7 de Paragon. Então, eu ganhei, mais ou menos, 38 níveis de Paragon em 3 rodadas que eu fiz lá dentro. Utilizando esses 3 menino moços aqui, ó. Que é o Opala, o Elixir e a Essência. Combando com o Speed Farm, com uma buildzinha boa. Que faz, por exemplo, nível 20 de Fosso, pra focar em ganhar pontos de Paragon. E aí, um outro ponto muito importante pra vocês é que, normalmente, as builds agora, elas são mais complexas de vocês fecharem os pontos de Paragon, pra vocês pegarem os glifos. A dica que eu dou pra vocês é, libera toda a questão de quadro de Paragon primeiro da sua build. Se são 5 quadros, vocês liberam os 5 quadros. Pega os poderes lendários. Com o Bano, por exemplo. Com alguns nódulos raros. Que vão trazer benefícios pro seu personagem, pra aumentar o seu dano base do personagem. E depois, você vai colocando os slots de glifo aqui, pra tá funcionando, tá? E uma vez que você conseguiu os 5 quadros de Paragon. E já começou a dropar os glifos que você utiliza, aí você já começa a colocar os glifozinhos e vai colocando de pouco em pouco. Porque, querendo ou não, as builds hoje em dia no Diablo 4, elas possuem umas variações, que é por quantidade de ponto de Paragon, tá? Então, só pra vocês entenderem, pra ficar mais fácil isso daí pra vocês. Mas, bom, gente. Não tem segredo, tá? É só vocês fazerem isso daí. Usufruir da mecânica do andarilho sombrio, do andarilho sombrio, do andarilho dos reinos, pra vocês pegarem os opalas. Pegou esses opalas aqui, escolhe um que você tá precisando. Eu recomendo muito vocês utilizarem o de equipamento, porque aumenta a frequência de drop de equipamento. Então, esse aqui é muito bom pra você. Principalmente você que tá tentando pegar um item ancestral, alguma coisa desse tipo, né? Um item único, independente do conteúdo que você estiver fazendo. Esses opalas aqui vai te ajudar bastante. Então, você pode meio que fazer um Target Farming de XP, ao mesmo tempo, pra tirar um benefício de dropar mais recursos de equipamento, recursos de poção, como ervas e por aí vai. Ou até mesmo aumentar a taxa de chance de conseguir algum equipamento que você quer, tá bom? Então, é dessa forma aí que funciona. Muito prático, muito simples de vocês utilizarem e uparem o personagem de vocês muito rápido. Então é isso, galera. Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Deixe nos comentários aí como é que tá sendo a temporada pra vocês. Já terminou a história? Como é que foi a história de Verso of Hatred pra vocês que jogaram ela? Não comprou expansão ainda? Deixe nos comentários aí pra você. Como tá sendo a temporada sem você ter expansão? Tá legal? Não tá legal pra você? Ó, lembrando também que eu quero fazer um anúncio, tá? A partir do dia 15, a gente vai estar fazendo um sorteio de passes de batalha acelerado do Diablo 4. Um contato pra vocês aqui da comunidade que o pessoal da Blizzard mandou pra gente, tá bom? Esses sorteios, eles são feitos na Twitch. Então, assim que o dia que for rolar e tudo mais, eu trago pra vocês aqui e aviso também, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela sua presença no vídeo. Você que assistiu até aqui, esse videozinho. Deixe nos comentários aí pra ajudar a gente. Fortalece com o seu likezinho. E se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever pra receber mais vídeos como esse, tá? Lembrando também que vai sair outros vídeos aqui no canal de tier list da temporada, explicando as melhorias do patch note, as classes que estão mais, assim, fortes no momento, builds também, tá? Porque não deu pra mim fazer nada disso daí. Mas eu vou trazer pra vocês como de costume que a gente fez nas temporadas passadas, tá bom? Um grande abraço, mano, IMP. A gente se vê num próximo vídeo e numa próxima live. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.